Agora o Roberto Chagas, que é Head de Gestão de Renda Variável da IKI Asset, chegando na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Roberto, bom dia para você. Bom dia, obrigado Paula, bom estar aqui com vocês. Obrigada. Roberto, eu queria pegar até o gancho, a gente estava falando agora há pouco, não sei se você estava até escutando, a gente estava falando um pouco sobre esses desafios de China, especificamente, em relação a todo o fator de uma desaceleração chinesa, ou melhor, não ser uma recuperação chinesa como se esperava. Tem também ali num cenário externo a expectativa desses juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo, e a gente sabe que esses fatores externos acabam penalizando investimentos no Brasil. Mas queria entender um pouco da sua leitura, se você enxerga de fato se há espaço para a nossa Bolsa subir diante deste cenário ainda desafiador internacional. Não, sem dúvida, eu acho que a China é um ponto de preocupação, sem dúvida nenhuma. Quando a gente vai falar de China, ela tem desempenhado um papel pior do que eu imaginado, em termos de crescimento para o mundo, é uma surpresa. A gente até imaginava que essa recuperação não seria tão forte, mas obviamente está surpreendendo todo mundo. É um ponto de preocupação, mas por enquanto ainda vamos levando isso. É ruim para as commodities metálicas, é ruim para algumas commodities, e que teoricamente poderia ser até bom para a inflação. Agora, nos Estados Unidos, existe lá, a gente viu que o ambiente externo, de alguma maneira, ele atrapalhou bastante. Enfim, ele atrapalhou bastante os mercados locais. O ambiente externo, principalmente com a taxa de 10 anos abrindo, essa taxa de 10 anos abrindo, por alguns motivos. Japão, a taxa de 10 anos japonês começou a abrir, começou a pressionar os ativos longos no mundo. E você também teve um forte refinanciamento, imposto pelo orçamento americano, pelo fiscal americano, que penalizou, principalmente em uma época que é a época de férias, que é uma época com menos liquidez. Então, isso também ajudou a abrir a curva de juros americana, que atrapalhou também os ativos de mercados emergentes e de risco. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa aqui no Brasil. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. E a gente viu esse fator externo, sim, atrapalhando a Bolsa. Obrigado.